Oi, oi gente! Estou de volta aqui. Hoje não é um dia que eu tô me sentindo assim 100%, tô até um pouco fanha, não sei se vocês vão identificar aí. Eu ia sair de casa, resolvi ficar em casa e por que não então aproveitar que eu tô em casa pra gravar um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing da minha nova impressora, que é uma Canon. Aí eu vou explicar direitinho pra vocês por que que eu escolhi essa impressora e vou mostrar o que que vem nela, né? Ela é uma impressora jato de tinta, então é uma categoria acima, assim, das impressoras que eu sempre tive, que eram daquela com cartucho, né? Que não tinha uma qualidade tão boa, né? Então eu tô fazendo aí esse upgrade e aqui em casa, na verdade, ainda nem tinha impressora. Eu já tô um ano e meio aqui sem impressora, então quando eu tinha que imprimir alguma coisa eu tinha que ir pra rua, pra gráfica e isso acabava que atrapalhava um pouco. E agora eu tô com novos projetos, um novo trabalho no ano que vem, então a impressora pra mim, nesse momento, vai ser essencial. Então se você tá aí passando por uma situação parecida, que você precisa de um pouco mais de qualidade e de ter uma impressora melhor na sua casa, assiste esse vídeo que eu vou contar, tim-tim por tim-tim, sobre a impressora que eu escolhi. Bom, gente, primeiro de tudo, eu fiz uma boa pesquisa antes de resolver a marca que eu ia comprar. Eu fiz uma enquete no meu Instagram com três possibilidades, né, de marcas. A primeira delas era a HP, que é uma marca super famosa pelas impressoras, né, inclusive todas as impressoras que eu tive até hoje, se eu não me engano, foram HP. A Epson, que também é uma impressora muito boa, o meu ex-namorado comprou uma da Epson, né, na casa dele tinha uma, eu cheguei a usar e gostei bastante. E a Canon, que foi uma terceira opção que, na verdade, eu nunca tive impressora da Canon, mas que eu tenho, poxa, vários produtos da Canon, né, é uma marca muito boa. Eu tenho câmera, inclusive essa câmera aqui que eu tô gravando, esse vídeo é a Canon G7X Mark II, que é muito boa, vocês sempre perguntam. Então, eu tenho a Canon G7X, eu tenho a Canon T5i, que é a câmera que eu tiro as fotos, já tive também a Canon XSI. Então, assim, sou super suspeita pra falar, eu amo a Canon mais do que a Nikon. Então, eu fiz essa pesquisa no meu Instagram e acabou que, assim, o resultado deu muito parecido entre as três. Tem sempre gente que prefere HP pela... por ser realmente a impressora mais conhecida. A Epson, algumas pessoas me relataram alguns problemas e como eu já tenho essa experiência boa com a Canon. E uma coisa importante que eu vou dizer aqui é que a minha prioridade com as impressões vão ser as impressões coloridas, as impressões fotográficas. Tudo em torno dessa nova impressora gira também, não só no fato de imprimir aí apostilas preto e branco, mas também de imprimir bastante coisa colorida e de ter uma qualidade semelhante. Há impressões de gráfica e também a parte fotográfica, que é, assim, a minha paixão, né? Eu amo fotografia, eu amo imprimir foto, então eu acabo gastando bastante dinheiro indo lá no lugar que imprime foto. E sendo que se eu tivesse impressora que eu possa imprimir em casa com papel fotográfico, numa qualidade boa, eu vou evitar ter esses gastos, né? Então eu acho que tudo aí colaborou pra que eu escolhesse, então, uma impressora da marca Canon. E agora eu vou mostrar qual que eu escolhi e por quê. Bom, gente, a embalagem que ela vem é bem grande. Eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu tirar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. É uma embalagem super grande, eu tô até com medo do tamanho dela, mas eu vi na loja. Olha o tamanho dessa caixa, eu achei muito grande. Mas como eu tava falando, eu fui lá na Calunga e eu vi o tamanho dela original, né? Então eu sei qual é, mas eu achei essa embalagem mega gigante. Vamos abrir aqui, aí eu vou explicando depois. Vamos abrir pra ver como ela é. Existe duas cores desse mesmo modelo. Eu acabei escolhendo o preto mesmo, porque é a cor que funciona melhor, né? No meu quarto ali, no meu escritório. Mas é possível você escolher a cor azul também, que é muito linda. Eu vou ver se eu deixo uma foto aqui pra vocês dela no tom de azul, que eu achei bem bonito. Então só pra vocês verem aqui como vem, olha. Ela vem aqui, né, nesse cantinho. Vem bastante proteção. E vem também os frascos de tinta nas cores semique, né? O amarelo, magenta, o azul e o preto. O preto é maior, né? A gente usa mais o preto, então vem uma tinta maior que preta. E vem esse cartucho aqui também. Eu ainda tô descobrindo exatamente como funciona. Mas mostrando aqui pra vocês, então, como que ela vem. Aqui pra vocês terem uma ideia. Ela é um preto, mas não é um preto forte. É um... tipo um grafite, assim. Um tom de grafite mesmo. Parece que tá em perfeito estado. Eu gostei muito, muito dela. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. E uma outra coisa que vem também são os cabos. Na verdade é um cabo só. Eu nunca comprei uma impressora na minha vida. Sempre foi meu pai que comprou. Então eu fico um pouco perdida também. Aqui tem todas as especificações dela. Eu vou ler pra vocês com calma. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Ela tem dois anos de garantia pela própria Canon. É uma impressora com Wi-Fi, de jato de tinta, alta velocidade. Ela imprime até 6 mil páginas de papel com impressão preto e branco. E 7.700 com impressão colorida. Bom, agora sim com a impressora em mãos. Eu posso contar um pouquinho melhor pra vocês sobre ela. Tô até aqui com os materiais. Vem com CD de instalação. O guia pra começar, pra montagem. Tudo certinho. Eu achei o tamanho dela ótimo. A caixa realmente me assustou porque é uma caixa gigante. Mas ela não é tão grande. Então vamos lá. Qual modelo eu escolhi? Eu fui na Calunga. Lá eu vi diversos modelos. E eu fiquei realmente muito confusa, né? Sobre qual escolher. Tinha muitas opções. E acabei vendo vários reviews também na internet e tudo mais. Então, a impressora que me indicaram, Que era a Canon G3111, 3.110. Eu acho que essa linha, ela não tem compatibilidade com o Mac, né? Com a Apple. E como o meu computador é da Apple, Eu precisei escolher uma que tivesse compatibilidade. Então essa, ela tem compatibilidade. O que mais que eu posso contar pra vocês? Ela é uma impressora Wi-Fi. Ela é a melhor, assim, que eu li sobre, né? Em questão de custo-benefício. É uma impressora que não é daquelas super difíceis de usar. É uma impressora fácil, né? De fácil uso. Mas ao mesmo tempo, ela não é aquela impressora tão caseira. Ela é uma impressora já mais profissional. Que é justamente o que eu queria, né? Uma coisa que é pra ficar em casa, Mas que seja um pouco mais profissional. Eu tô vendo aqui ela. Eu amei. E aí, o que eu acho que eu posso fazer agora, É mostrar pra vocês um pouquinho mais, Um pouquinho melhor, né? Dela em si. De como ela vem, Onde tem os botões e como usa, Como é enxatinta e tudo mais. Então, gente, essa aqui é a impressora Pixma 3.160, tá? Esse é o número, né? O código dela. Ela é, ao mesmo tempo, impressora, Digitalizadora, né? E cópia. Então, ela faz as três funções aí. Ela é ideal tanto pra usar em casa, Quanto no escritório. Pequenos escritórios, né? Não escritórios muito grandes. X aqui, que ela tem um design compacto. Apesar de eu achar um pouquinho grande. Em comparação com as impressoras que a gente vê da HP, Que são aquelas bem caseiras de cartucho, né? Ela tem os tanques de reposição de tinta integrados. E seu display frontal permite acompanhar os níveis de tinta. De forma prática e segura. Então, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aqui, tá vendo que aqui tem um expositor tipo de acrílico? Então, daqui você consegue ver os níveis de tinta. Desse lado aqui fica o preto e do outro lado os coloridos. Ela também tem os botões aqui em cima. Facilitam, né? O uso. Então, você pode ligar, desligar. Escolher se a impressão é colorida ou preta e branca. Ou preta, né? No caso. Se você quer fazer digitalização, cópia, Passagem, página. Enfim, eu acho que tem uma série de controles, assim, Na parte de cima dela. Eu nunca tive impressora assim, né? Como eu comentei com vocês. Então, vai ser tudo muito novo pra mim. Eu acho que é isso. Vamos encher agora de tinta essa impressora E começar a usar. Se você tiver alguma dúvida sobre ela, Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou tentar responder aí pra vocês. Não sou especialista nisso. Mas eu posso tentar procurar E até, assim, conforme eu uso, Eu posso ir comentando pra vocês também O que eu tô achando e tudo mais. Se você já teve uma impressora da Canon Ou se você tá procurando aí E quiser deixar seu comentário também Sobre o que você acha dessa impressora Pode deixar. Eu tô muito certa, assim, minha consciência Tá muito certa dessa minha escolha Eu acho que a Canon realmente Ela tem uma qualidade superior nessa parte fotográfica Então era isso que eu imaginava Era isso que eu queria Tô muito feliz com a minha compra E já quero colocar ela no lugar, então, Que ela vai ficar Que é ali no meu escritório Barra biblioteca Estando lá já A gente vai encher ela com as tintas indicadas Vamos fazer todo o processo Vamos fazer o teste de impressão E depois eu finalizo esse vídeo Bora! Então sejam bem-vindos aqui ao meu escritório E aqui já é o lugar que eu posicionei a impressora Que é o lugar que ela vai ficar mesmo E agora a gente vai, então, abrir E ver como que ela funciona Olhando daqui agora Tô achando ela com uma cara um pouco vintage, assim Uma coisa meio antiga Mas se funcionar bem, tá ótimo, né gente? Aí só pra mostrar pra vocês aqui Abre assim, né? Aqui pra gente fazer a digitalização e tal E aqui ela abre também Pra fazer a reposição da tinta Então olha como é aqui por dentro Tem a reposição das tintas em semique Aqui desse lado preto Aí aqui tem toda a parte de funcionamento, né? E tem também essa alavanca aqui Que ela fica presa Ó, ficou Tá vendo? Então você consegue deixar ela aberta Pra fazer o carregamento e tal Depois você levanta um pouquinho pra cima Ela destrava E desce E fecha Achei bem maneiro isso Nas minhas antigas Não era assim, né? Era bem menos complexo Coloquei o cabinho aqui Liguei ali na tomada E vamos ver se ela vai funcionar Ó, ligou Faz um mega barulho já Aí tem seleção de linguagem Ah, tá vendo? Tem um display Que você seleciona Português Ok Sim, ok Ai, amei Ela em funcionamento Vamos ver Se a gente imprime também Alguns papéis hoje Mas eu achei que ficou bonito aqui, né? Só esse cabo que é feio Mas também só vou Deixar com cabo quando for usar Um segundo que a gente vai se abrir aqui Aí a gente vai ver A gente tem que instalar Bom, então aqui no folheto explicativo Fala pra remover Descartar qualquer materiais de embalagem E fita laranja A gente tem aqui A fita laranja escrito C E o outro escrito B Depois a gente vai abrir aqui E vai descartar também Tudo que tem fita Eu já tirei algumas fitas Agora a minha dúvida é se isso aqui Joga fora também Eu acho que sim Tá vendo? Porque tem um desenho aqui Mostrando pra jogar essa parte no lixo Então isso aqui Acho que é pra ser descartado também E agora a gente vai instalar então As cabeças de impressão Que são essas duas Esses dois cartuchinhos O C e o B Então esse aqui é o B Vamos tirar essas fitas Laranjas Acho que Tem que lembrar qual que é qual Ah não, vem escrito aqui O C e o B A gente tira isso tudo E aí vai instalar Naquele lugar E aqui vai indicando Qual que é o C e qual que é o B A gente vai puxar isso aqui E instalar Tá, então a gente fabrica isso aqui A gente aperta e puxa Detalhe que eu mal comecei a mexer E olha minha mão como já tá cheia de tinta Surreal Mas entendi Aqui a gente joga o carrinho assim, ó Só encaixa aqui Tá? Aí vamos fechar Fechou Aí agora eu tenho que fazer um clique Tanto aqui quanto aqui Que aí foi Agora a gente vai fechar Olha como eles dão um passo a passo Certinho E aí já tá processando Agora que são elas As tintas A gente vai abrir aqui de novo Aí já tem aqui, né? Colocando a tinta Abra a tampa do cartucho À esquerda da impressora Que é essa aqui A gente vai abrir essa tampinha Pra colocar a tinta preta Que é essa maior aqui Segure na posição vertical E gire cuidadosamente a tampa Pra removê-la Vamos abrir essa tampa E aí depois a gente vai virar aqui E encher É assim que funciona A impressora de jato de tinta Prontinho Já tá caindo E a gente já vai ver aqui Enchendo, ó Bem legal Ela só Começa a cair Quando tá Realmente alinhado O bocal, né? No lugar que tem que cair Então preenchemos aqui já A tinta preta Agora vamos fazer isso com as outras Não tem mais nada Agora a gente fecha aqui E agora vamos repetir o processo Na azul Na magenta E na amarela Bem, agora tá fazendo vários barulhos aqui Porque é sinal de que eles estão O sistema tá Inicializando Então demora acho que uns 5 minutinhos E uma coisa que é interessante De falar pra vocês Olha que dependendo da impressora, né? Do modelo da impressora A tinta também vai ser diferente Então, nesse caso aqui O meu é 11 O número da tinta Mas eu acho que dependendo da impressora Então você vai ter outro número Pra comprar Pra repor, né? Então assim que funciona a impressora A jato de tinta E tô muito feliz e animada com essa experiência Porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso De encher uma impressora Tô achando muito legal Porque com cartucho é totalmente diferente, né gente? Ó, vai demorar 4 minutos ainda Vou voltar aqui quando estiver pronta Pra gente fazer o teste de impressão Tô fazendo um teste aqui direto do celular agora Imprimindo um exame meu E parece que tá ótima impressão Vamos ver se funciona direitinho Mas acho que foi, configurou Tanto do computador quanto do celular E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais Sobre essa impressora Que é a Canon 3160 Como eu já falei antes Qualquer dúvida deixem aqui nos comentários E se você gosta desse tipo de review Então se inscreve aqui no canal Não perde essa chance E a gente vai se falando aqui, tá bom? Beijocas e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí